Fala galera da hora, quem está falando é o Beto da Hora, vamos começando mais um vídeo e hoje nós vamos trazer algumas curiosidades e cuidados para raios, não é para raio, é para os raios que caem do céu em dias de tempestade, estamos no verão e é comum tempestades e vocês vão ver que tem uma informação muito importante que apesar de uma chuva parecer leve, pode sim ter raios, sempre tem, então assim vamos trazer aqui alguns cuidados, algumas curiosidades, ok? E também vamos trazer uma informação muito importante das praias, sim, das praias, na verdade é um puxão de orelha para quem é turista e para quem mora no litoral também, que é porquinho, ok? Logo logo vocês vão ver do que se trata. E aí depois a gente vai fechar com umas coisinhas engraçadas aí de 2009, é, vamos lá, vem comigo, vocês vão se acostumar aí a ver o meu GK Tabai Bumvav na tela, alguns jogos, algumas pastas, e é isso aí, vamos lá. Vou começar aqui, ó, puxei aqui de um site do fazfacil.com.br, né, sobre cuidados no caso de tempestades de raios, vou fazer um resumo aqui, né, através do site, ó, e talvez ficamos tão apavorados quando uma tempestade chega, que nem conseguimos pensar na melhor atitude a tomar neste momento. Aqui estão algumas sugestões para você enfrentar este problema com mais segurança. As oito ações que você deve fazer dentro de casa. Não tome banho durante as tempestades, número um. Não use chuveiro ou torneira elétrica, é a número dois. Número três, evite contato com qualquer objeto que possua estrutura metálica, tais como fogões, geladeiras, torneiras, canos, etc. Número três, evite ligar aparelhos e motores elétricos para não queimar os equipamentos. Número quatro, afaste-se das tomadas e evite usar o telefone. Número cinco, é, hoje em dia tá menos comum termos telefone físico em casa, né, todo mundo usa celular, usa smartphone. Enfim, mas mesmo no telefone, quando ele tá carregando, mesmo sem tempestade nenhuma, é muito perigoso usar o telefone quando ele está carregando. Tem um vídeo aí que eu vou colocar qualquer dia desses, que eu recebi, de um experimento que ele pega um detetor de tensão, aí ele mede em cima do fone, né, do fone, do alto-falante do telefone, na parte de cima, sem ele estar conectado na tomada. Quando ele coloca o detetor de tensão ali em cima, não acusa tensão nenhuma. E quando ele coloca o conector de tensão, né, do carregador do celular, quando ele aproxima o detetor de tensão, galera, tem tensão ali, ou seja, essa tensão tá no teu ouvido. Então, por isso que tem relatos aí de pessoas que tomam choque, que levam uma descarga elétrica do telefone, e é muito perigoso, muito bom se conscientizar. Desconecte dados tomadas dos aparelhos eletrônicos tais como televisão, som, computadores, etc. O meu está ligado na tomada, galera, é... Bom, daqui a pouco vai começar uma tempestade, eu tenho que terminar esse vídeo. Permaneça dentro de sua casa até a tempestade terminar. Se você estiver em outro local que não seja sua casa, é claro, pode ficar por lá. Se você está no mercado, se você está em uma loja, enfim, dependendo da tempestade, é bom se proteger. Oito, desligue os fios de antenas dos aparelhos. Hoje em dia, não é tão comum a gente fazer isso. Mas, é um cuidado. O que você deve fazer fora de casa? Evite contato com cercas de arame, grades, tubos metálicos, linhas telefônicas de energia elétrica e qualquer outro objeto ou estrutura metálica. Olha só, galera, eu não errei aqui, eu falei linhas telefônicas, eu só não falei vírgula de energia elétrica. É claro que ninguém vai louco de ficar tocando cabo de energia elétrica, nem muito menos de linha telefônica a gente acaba tocando. A gente tem medo, quando a gente passa na rua, você tem um fio pendurado lá no poste, lá a gente fica com medo, a gente passa longe. E tem que passar, é longe mesmo, mesmo se não tiver tempestade nenhuma. Afaste-se dos seguintes locais, para você que mora aí, regiões onde você tem sítios, fazendas, né, ou marinas. Pode falar, ah, você está falando só lá da fazenda, da roça e tal. Não, a gente que mora aqui no litoral, você tem aqui as marinas. E as marinas, muitas delas, elas utilizam os tratores para ir levar o barco até a água, puxar o barco, a lancha da água, né. Através da sua carreta rodoviária, da sua carreta de encalhe. Então, tratores e outras máquinas agrícolas. Motocicletas, bicicletas e carroças. Claro, aqui também no litoral nós temos carroças. Ih, galera, vou correr porque a tempestade está aumentando e eu preciso ligar meu computador. Campos abertos, pastos, campos de futebol, piscina, lagos, lagoas, praias. Praias, galera, praias. Nós temos relatos todos os anos de gente que morre andando na beira da praia, na areia, e ela leva um raio na cabeça. É, isso mesmo. Árvores isoladas, postes, mastros e locais elevados. Permaneça dentro do seu veículo caso mesmo tenha teto de estrutura metálica. Essa é uma informação que, enfim, é uma informação interessante. As lendas sobre tempestades e raios. Vamos lá. Sabedoria popular nem sempre tão sábia criou uma série de noções falsas que podem levar à tragédia. Lenda. Olha aqui o que eu falei pra vocês no começo do vídeo. Se não está chovendo, não caem raios. É, quer saber a verdade? Os raios podem chegar ao solo a até 15 quilômetros de distância do local da chuva. Olha só que interessante, galera. Lenda. Sapatos com sola de borracha e os pneus dos automóveis evitam que uma pessoa seja atingida por raio. Olha a verdade. Solas de borracha ou pneus não protegem contra raios. No entanto, a carroceria metálica do carro dá uma boa proteção a quem está em seu interior, sem tocar em partes metálicas. Mesmo que um raio atinja o carro, é sempre mais seguro dentro do que fora dele. A menos que você esteja num fusca. Entenderam? É, tem que tomar cuidado. Depende do carro. Lenda. As pessoas ficam carregadas de eletricidade quando são atingidas por um raio e não devem ser tocadas. As pessoas não são capacitores. Elas não acumulam eletricidade. Assim, não essa eletricidade que a gente está falando do raio de 400 mil volts. Verdade. As vítimas de raio não dão choque e precisam de urgente socorro médico. Especialmente reanimação cardiorrespiratória. Quando você vê uma pessoa levando choque, levando um raio na cabeça, espero que não aconteça com vocês, tem que acionar rapidamente o serviço médico. E se tiver alguém especialista em socorrista, que seja socorrista, essa pessoa tem que atuar imediatamente na pessoa atingida. Lenda. Um raio nunca cai duas vezes no mesmo lugar. Verdade. A verdade. Não importa qual seja o local, ele pode ser atingido repetidas vezes durante uma tempestade. Isso acontece até com pessoas. O guarda... Parece cômico, mas é uma tragédia. Ou não, não sei. O guarda florestal norte-americano, Roy Sullivan, depois vocês pesquisam aí no Google, foi atingido sete vezes durante sua vida. Sofreu pequenas queimaduras, contusões, tombos e roupas rasgadas. Hoje aposentado, Roy mora numa casa reboque com um para-raios em cada quina. Depois de sete vezes, ele aprendeu, hein? Tá melhor que o gato, ó. Tem sete vidas... É, oi tá igual ao gato. Tem sete vidas. Ele tá na última. Ele tá na última, galera. Cuidado com as cercas. É, pra você que mora em locais que, cujos terrenos, sítios, são cercados por cercas. As cercas conduzem um raio, são de metal. Metal conduz, é um condutor de raio. É o condutor de eletricidade. Então, ele poderia ter trocado aqui, ó. As cercas podem conduzir a eletricidade provocada pelo toque do raio no chão, no solo, com ela. Elas podem ser isoladas das edificações e aterradas neste ponto. Em locais de circulação de pessoas e animais, as cercas devem ser seccionadas e aterradas em intervalos regulares. É, temos normas para isso, viu, galera? É o famoso SPDA, Sistema de Proteção de Descargas Atmosféricas. Essas recomendações aplicam-se também a varais longos e ou que estejam em contato com edificações. O aterramento sempre deverá ser feito utilizando-se hastes próprias para o mesmo. Aí ele fala aqui, ó. Depois, se vocês quiserem acessar o link, eu vou deixar ele salvo pra vocês na descrição do vídeo. Vocês podem acessar aqui e, se vocês quiserem, vocês podem aprender um pouquinho mais. Chique! É nóis! Agora vamos falar um pouquinho sobre as 14 curiosidades interessantes sobre raios, relâmpagos e trovões. Que está no site Mega Curioso e eu vou deixar o link lá pra vocês também. Olha só, hein? Presta atenção, não é brincadeira. Todos os anos, 24 mil pessoas morrem por causa de quedas de raio em todo o planeta. É, tá vendo? A energia de um relâmpago seria suficiente para torrar 160 mil fatias de pão. Olha só que legal, hein? Caramba, dá pra fazer uma torradeira movida a raio. Em 1998, um acidente aconteceu na África, quando um raio matou 11 membros de uma equipe de futebol que estava jogando, enquanto os membros da equipe adversária ficaram intactos. É, eu sou de bem antes aí de 98, eu me lembro dessa notícia nessa época aqui. Não é brincadeira não, hein? Número 4. Em 1939, a queda de um raio foi responsável pela morte de 835 ovelhas em Utah, no Zewa. Ó, eu falei que eu lembro dessa daqui, mas dessa daqui eu não lembro não, viu? Não é da minha época. Mas é trágico, né? 835 ovelhas em Utah. A queda de um raio, de um conjunto de raio. Caramba, hein? Número 5. Olha só, que feio, galera. Eu vou só fechar o anúncio aqui. Só pra gente ver melhor aqui, ó. Olha. Caramba, meu. Tá vendo, ó? Oxi, Maria. Número 5. Homens têm 5 vezes mais chances de ser atingidos por raios em comparação com as mulheres. Olha só que interessante. Por que será, hein? Vamos pesquisar isso aqui depois. No próximo vídeo a gente posta aí. Ou se alguém quiser pesquisar, bota aí nos comentários que a gente comenta também. Número 6. O raio de um relâmpago é 5 vezes mais quente que a superfície do Sol. Olha por essa eu não esperava não, hein? Caramba, é 5 vezes mais quente que a superfície do Sol. Imagina! Número 7. Em 2100 haverá 50% mais relâmpagos no mundo por causa do aquecimento global. Ó, essa daqui eu vou deixar em office, ó. Sobre essa palavrinha aqui. Número 8. Existe um lugar na Venezuela chamado Maracaibo, onde há relâmpagos por cerca de 10 horas todas as noites. Todas as noites, galera. Quer dizer, você faz tudo o que você tiver que fazer durante o dia. Precisou sair à noite? Você tem que andar dentro de um carro isolado. Não pisa na rua, senão você vai levar um raio. Olha só, cerca de 1,2 milhões de relâmpagos por ano. Meu, é muita coisa. É muita coisa. Cerca de... Pouco mais de 100 mil relâmpagos por mês. Pouco menos de 100 mil. Nossa Senhora, é muita coisa. Olha só. A estimativa número 9. A estimativa é a de que a Estátua da Liberdade seja atingida por 600 raios todos os anos. Todos os anos. Se você pensar nesse número de 600 raios todos os anos, e você pensar nesse número aqui, o que vocês acham, hein? É muita coisa, né? O número 8. Número 10. Em Paris, no século XVIII, era chique andar pelas ruas com guarda-chuvas e chapéu. Com para-raios acoplados. A cena devia ser engraçada, viu? Devia ser. Número 11. O Empire State Building é atingido por raios cerca de 23 vezes ao ano. Enfim, você perdeu para o Estado da Liberdade. Ela é atingida 600 vezes por ano. Não tem nem o que comentar. Número 12. Não é recomendado lavar louças e tomar banho durante uma tempestade com raios. Afinal, a água é um excelente condutor de eletricidade. Com certeza. Todos vocês sabem, né? A água é um excelente condutor de eletricidade. Sim. Né? Então, evitem água e eletricidade. Por favor. A todo custo. Número 13. O raio mais longo já conhecido alcançou de Bruxelas a Londres. Olha só. É longe, hein? Número 14. Desde 1963, um avião não cai em decorrência da queda de raios. É a evolução. Muito bem, galera. Gostaram aí das curiosidades. Depois eu vou deixar o link desse site aí para vocês também. Vamos parar de falar um pouquinho sobre raios e trovões. Relâmpagos. Muito cuidado. É legal vocês não ficarem presos porque a gente quer passar uma informação, mas assim, a gente quer aguçar a curiosidade de vocês. Então, pesquisem, estudem, vão atrás porque o negócio é bonito de você ver, mas é perigoso, é preocupante. Beleza? Agora eu vou falar de um assunto importante. Vou só dar um recadinho do coração aqui para vocês. Né? Recadinho da hora. Agora, galera, praia não é cesto de lixo. Entendeu? Eu não estou puxando a orelha de vocês, não. Estou só dando um conselho porque vocês podem ser multiplicadores das informações que a gente passa aqui. Praia não é cesto de lixo. Lembre-se sempre. Toda vez que você for para a praia, leva um saquinho de lixo. Recolha o seu lixo. Se você ver algum em volta, algum lixinho em volta de você, pede para o pai, pede para a mãe. Se você for adulto, vai você. Sabe? O adolescente, o vovô, a vovó, todo mundo. Recolha o lixo. Recolha o lixinho que está do lado. Né? Se você... Eu costumo levar mais de um saquinho. Você vejo que a pessoa está depositando um lixinho lá. Eu converso. Você trouxe... Por acaso você lembrou de trazer um saquinho de lixo? Eu vou lá e dou um saquinho de lixo para a pessoa. Entendeu? Porque olha só. Imagina a gente chegar em uma praia e encontrar uma situação dessa. E eu digo para você. Eu moro no litoral. E tem praias aqui, na minha cidade, que a gente chega e está assim. Está assim. Sabe? Aqui, eu não sei qual praia que é essa daqui, mas eu já peguei assim. Entendeu? Então, assim, é triste. É triste porque tem plástico. Porque tudo que você joga no mar, tudo que você joga aqui na praia, se der uma ressaca aqui, quando a maré enche, ela pega tudo isso daqui, leva para dentro e joga para fora. Só que numa dessas você tem tartaruga, você tem peixe. Que às vezes confundem um plástico, por exemplo, aqui. Um plastiquinho transparente com água viva. E a tartaruga, por exemplo, ela acaba se dando mal. Infelizmente. E a culpa não é dela. A culpa é nossa, pessoal. Então, assim, vamos ter consciência. Vamos pesquisar aqui. Praia limpa. Vamos ver uma praia limpa aqui, que bonita. Olha só, galera. Qual imagem que vocês querem ter? Quando vocês chegarem numa praia. Uma imagem dessa? Ou uma imagem dessa aqui? Eu prefiro essa. Entendeu? Então, galera. Consciência, tá? Valeu? Recadinho tá dado. Agora vou... Continuando aqui a parte de coisas engraçadas de 2009. Vamos dar um pouquinho de risada aqui. Porque eu gostei dessa imagem aqui. Quem aí já teve Orkut, hein? É, eu tive Orkut. Eu sou da época do Orkut. Tem galera aí que é só da época do Facebook. O Google+, não tá emplacando. Ele tem uma pegada um pouco diferente. Eu tenho o Google+, também. Mas... O Orkut foi uma febre. Aí, olha lá. Além de você, eu tenho 593 amigos no Orkut. É, ela foi meio arrogante com ele, tadinho. E quantos dele você já viu ao vivo? Um. Ou seja, ele... É, tomou, né? O que você está assistindo? Um reality show sobre uma menina de 8 anos que tem um amigo que pensa que é um sábio. Mas isso não parece muito com a sua vida? De fato. Mas na TV ela fica tão glamourosa. Eu falei pra vocês no primeiro vídeo. Lá que nós fizemos... Um dos vídeos dos últimos que nós fizemos sobre coisas engraçadas de 2009. Não estão parecendo muito engraçadas, né? Cadê Igor? Ainda não chegou. Ele disse que virá com uma máscara tribal. Uma o quê? Oi, pessoal! Meu Deus! Eu ia fugir dessa festa. Acabou a brincadeira. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui que... As melhores imagens e humor. Pinterest. Quando você quer sair com alguém... Vamos lá. Vamos sair? Minha mãe não deixa. Eu pedi pra ela. Meu cachorro morreu. Eu ressuscitei ele. Ressuscitei ele. Perdi a perna. Mano, ela não quer sair com você, cara. Para! Comprei uma... Cara, ela não quer sair. Quando uma menina fala... Não, é não. Entenda uma coisa. É não. Passou disso. É assédio. Meu Deus do céu. Vamos pra próxima. Quero uma porção de sushi. Senhor, isso aqui é um restaurante italiano. Ah, é! Mamma mia! Quero uma porção de sushi, por favore! Capite? Eu não sei se vocês iram, mas eu não... Olha, eu vou chegar nas de dois mil e... Ah, lembrei, né? Fizemos a de dois mil e onze, né? Eu tô fazendo a de dois mil e nove, por causa dos dez anos... De evolução aí, os dez anos Challenger. Quando você quer sair com alguém? De novo? Não. Este é o Eduardo. Eduardo estava aqui no sofá, que custa seis mil reais, assistindo um bom filme e uma televisão de cinquenta e oito polegadas. E o pessoal da Casas Bahia pediu pra ele sair, porque a loja já ia fechar. É a nossa realidade. Eu queria achar alguma coisinha bem engraçada pra gente poder fechar. Vamos ver o que temos aqui? Cara, fiquei sabendo que o piso a fundo é muito esquecido. Ele só não esquece a cabeça porque é cortada. Não, desculpa. Ele só não esquece a cabeça porque é colada no pescoço. Claro, isso é antigo agora. Ei, mas a gente não tem pescoço. Ah, meu Deus! O que a gente faz com um negócio desse aqui? Acho melhor aquela do... Da pipoca que saiu no sol lá e voltou estourada. É possível, mano? Vamos ver aqui. Ah, esse aqui, ó. Eu odeio quando a mamãe faz macarronada. Eu me esbaldo de comer e no dia seguinte ela coloca a minha barba de molho. Fechamos com essa aqui, ó. Ai, galera, valeu aí quem me aguentou aí até o final desse vídeo. Curte aí, se inscreve no canal, deixe seus comentários. E vamos que vamos! Um abraço e até a próxima!